Hoje pela manhã, trabalhadores da construção civil fizeram uma manifestação em frente à obra de uma fábrica de celulose que está sendo construída lá em Ribas do Rio Pardo. O vídeo mostra centenas desses trabalhadores pela BR-262, em algumas partes até bloqueando a passagem dos automóveis e caminhões. Olha aí o vídeo, você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, o vídeo mostra centenas de trabalhadores da construção civil caminhando pela BR-262, impedindo inclusive o trânsito. Isso aconteceu aí com funcionários que estão trabalhando uma construção civil de uma fábrica de celulose lá em Ribas do Rio Pardo. Os motivos que levaram os trabalhadores a realizarem essa manifestação, no entanto, não foram informados. Nós, é claro, fomos buscar aí a informação tanto com a fábrica para saber e também com a empresa terceirizada. Já que a fábrica é de celulose, então elas contratam aí a mão de obra da construção civil para saber os motivos e até o momento nós não fomos informados, saber o porquê dessa manifestação. Procuramos também a Polícia Rodoviária Federal para saber se o bloqueio ainda continuava. Fomos informados que o bloqueio já não tem mais, o trânsito está fluindo normalmente na BR-262 e que a PRF acompanhou toda essa manifestação no início dessa manhã, garantindo a segurança desses trabalhadores que fizeram essa manifestação hoje cedo, na BR-262. Em nota, a fábrica de celulose nos informou. A Suzano informa que teve no início da manhã desta segunda-feira um movimento de trabalhadores da empresa Enesa, que se deslocaram até o canteiro de obras do Projeto Cerrado para conversar com a liderança da própria Enesa. Esse movimento se restringe a um grupo de colaboradores dessa única empresa, das mais de 300 que prestam serviço nas obras do empreendimento. A companhia ressalta que exige das empresas que atuam na construção de sua nova fábrica em Ribas do Rio Pardo o cumprimento rigoroso à legislação trabalhista e o acordo sindical vigente, seguindo ainda as rígidas normas da Suzano, relacionadas às condições de moradia, alimentação, saúde e bem-estar de cada colaborador. A companhia informa que está acompanhando a situação junto aos gestores da empresa Enesa, que as obras seguem sem interrupções, com a participação de mais de 9 mil trabalhadores das outras empresas prestadoras de serviço do empreendimento. Nós procuramos também a empresa Enesa e o responsável nos informou que estava a caminho de Ribas do Rio Pardo para tomar conhecimento sobre essa manifestação e assim que tivesse uma posição iria nos informar. Então está aí, hoje pela manhã teve aí essa manifestação, já terminou e segue tudo em ordem.